8 horas e 12 minutos, começando aqui a segunda parte da movimentação São Bernardo do Campo para Belo Horizonte, VTT, salve aí para o chofer Esse é o carro 1300, já filmando dois carros aí na primeira parte O trânsito aqui segue congestionado ali, os carros atrapalhando Os ônibus entrando na plataforma e a BH Trans não chegou para organizar, hein? Eu acho que ele chegou de Itaperito Falei da BH Trans, acabou de chegar ali, mas demorou chegar aqui para organizar o trânsito, hein? Itaúna chegando da cidade de Itaúna Na verdade, eu acho que ele vai fazer embarque para Itaúna Ele está chegando de Itaúna mesmo Chegando o Invictus aqui da Guantígio Vai fazer o horário 8 e meia De Belo Horizonte para Mantena 19,725 É, o chofer não sabe onde que ele vai parar, não E o pátio nem está cheio Chegando ali um Guanabara útil, saída às 23h59 Do Rio de Janeiro para Belo Horizonte Vou pegar essa sequência aqui De Divinópolis para Belo Horizonte O Flick Bus hoje não veio o Verdinho não, da Santa Maria São Bernardo do Campo para Belo Horizonte Ao serviço da Flick Bus O Carnaute chegando de Sorocaba Normalmente essa linha é o G8 Que roda, hein? Mas eu estou reparando aí que parece que a Guanabara útil está vendendo o G8 Não sei por qual motivo Abraça aí, chofer E olha aí o Mascarello Chumbo, é chumbo, essa cor De Belo Horizonte para Viçosa Mais um carro, hein? Para Viçosa Mais um carro do serviço da Expresso União E olha que relíquia, que máquina, pessoal De Vitória para Belo Horizonte É o Buscar Elegance 400, hein? Oito horas e vinte e cinco minutos De Conceição da Barra para Belo Horizonte É a fila aí de ônibus, ó Dezenove, quinhentos e noventa Saí das oito e trinta De Serra para Belo Horizonte Bom dia Carro da Pássaro Verde aqui De Procrane para Belo Horizonte De Campo dos Goitacazes para Belo Horizonte Via Muriaé Vinte e cinco, zero e trinta e cinco Chegando de São Paulo para Belo Horizonte Mais um carro da Pássaro Verde Esse vai fazer a linha Belo Horizonte Muriaé Belo Horizonte para Sete Lagoas Mais um botijinho aí São Geraldo Saída às dezoito horas De Pedra Azul para Belo Horizonte E ali chegando o carro da Serra A serviço da BPA Mas ela comprou a BPA, né? Já falei em outros vídeos aí De Belo Horizonte para Corinto Via Sete Lagoas Joia aí para o auxiliar aí Belo Horizonte para Niterói Rosas do Vento Rosas do Vento é o tema De Belo Horizonte para Juiz de Fora E o Belo Horizonte Iotinho De Pará de Minas para Belo Horizonte Joia aí para o chofer Mais um carro aí da Pássaro Verde Agora de Belo Horizonte para... Valeu E mais um carro da Pássaro Verde Esse de Belo Horizonte para Mariana Tive informação aqui Não, esse é de Mariana para Belo Horizonte Tive informação aqui, pessoal Que ontem estreou Um dos carros que ela comprou aí Da aviação Cometa De 17.200 Será que hoje vai ter mais? De Ouro Branco para Belo Horizonte Mais um carro agora de Belo Horizonte Para Ouro Preto Belo Horizonte Rodoviária Aeroporto de Confins De Belo Horizonte para São João Del Rey Um Saritu com letreiro desligado Sem identificação Aliás, dois carros da Saritu aí chegando Com letreiro desligado G6 da Gontijo Não vi de onde que ele está vindo E o Irisá da Transporte Coletivo Santa Maria De Belo Horizonte para Bom Despacho Dedê da Cometa ali Fazer linha para São Paulo Agora sim Letreiro ligado de Belo Horizonte Para Oliveira De Itabira para Belo Horizonte De Belo Horizonte para Conceição do Mato Dentro Conselheiro Lafayette para Belo Horizonte Sertaneja Belo Horizonte para Baeté Sequência boa, chegou agora Belo Horizonte para Itaúna Ó, o bus 340 Sai das 20h30 23.035 De Guarapari para Belo Horizonte Mas pegou chuva na BR aí Nesse momento Está uma loucura para entrar Tem bastante A maioria desses carros aí Está tudo na sequência para entrar Ali Os pontinhos aí Vai fazer a linha para Araçuaí Sai das 9h É pessoal Embolou o meio de campo ali agora No outro vídeo aí Já postamos motorista estressado aí Buzinando E aí o Gontinho já entrou aqui Logo na fila Porque eu acho que ele já vai entrar Para o embarque Ele podia entrar aqui Por quê? Agora ele travou o trânsito aqui Agora os ônibus demoram Já estava um tempinho parado aqui Ah, agora ele saiu da fila ali Está vendo? De Belo Horizonte para Divinópolis O pontinho estava atrás do Saritu E ele veio para essa fila aqui Talvez ali o Saritu nem entre agora Esse G8 aí Quem lembra Quando ele chegou na empresa Já mudaram aí o nome aí Para o padrão Da Do grupo, né? Agora parece que está padronizando aí São Paulo para Belo Horizonte E aqui de Belo Horizonte Para Montes, claro Segue meio agarrado ali Para entrar aí Está que chega um ônibus aqui De Belo Horizonte para Ibaeté Mais um, hein? Agora o Paradiso 13,50 Salve aí para auxiliar aí Esse carro eu queria viajar nele Viu, pessoal? 8 horas e 42 minutos De São Paulo para Belo Horizonte É, deu uma aliviada aqui Parou de chegar ônibus Pode ser que está agarrado aí Nas rodovias Trânsito também, né? Buscar Jumbus De Belo Horizonte De Belo Horizonte Para João Molevati Saída às 8 horas e 45 minutos Mais um carro da Pássaro Verde Com a pintura aí mais antiga De Belo Horizonte Para Carangola Acho mais bonita essa pintura aí Do que ele todo verde Minha opinião Minha opinião Falar em Pássaro Verde Também é Vai vir um carro aí Com a pintura retrô, hein? Acho que o carro já está pronto Em breve a gente vai estar aqui Para registrar Chegou também Já vai entrar para Fazer o seu embarque Saída às 6 horas e 45 minutos De Tuiutaba Para Belo Horizonte Prefixo 1500 Salve Conselheiro Lafayette Para Belo Horizonte Aí, ó Forma a filha E trava o trânsito Aqui do lado de fora Da rodoviária Do lado de fora do pátio No caso, né? É Aviação presidente A serviço da Pássaro Verde De Belo Horizonte Para Para o Mirim É Os carros não entram aqui Quer todo mundo Entrar na fila Para ir para Fazer o embarque E aí Agora trava tudo ali Os carros que estão chegando É Cada presidente aí Resolveu sair da fila Aí liberou Pelo que eu tô vendo aqui Não tem ninguém aqui No pátio também Para organizar Mas também depende aí Da cooperação De cada chofer, né? Se tivesse essa pintura Em um DDG8, hein? De Belo Horizonte Para Sorocaba De Bauru para Belo Horizonte De Bauru para Belo Horizonte Sete Lagoano Belo Horizonte para Sete Lagoas Oito horas e cinquenta minutos De Belo Horizonte Para Conselheiro Lafayette Gardênia De Belo Horizonte Para Campinas Vista Bus DD Guanabara Útil Letreiro desligado Sem identificação Chofé cumprimentou Belo Horizonte Para Vitória Já fez seu embarque Bonito demais, hein? Carro bonito, hein? O Invictus DD Da Gontijo Chegou cedo hoje, hein? De Goiânia Para Belo Horizonte De Belo Horizonte Para Mantena Pessoal, olha como é que está o trânsito Nesse pátio Nesse momento Muito parado Rala, hein? De São Paulo Para Belo Horizonte Mais um na sequência, ó Época de feriado Sempre aí Os carros extra aí Com a pintura rala E roda nessa linha Esse de São Paulo também, hein? E o trânsito aqui segue parado no pátio, pessoal Não andou nada Nove horas e cinco minutos De Presidente Prudente para Belo Horizonte De Andra dos Reis Para Belo Horizonte Nove horas e nove horas e onze minutos A águia pousou, hein? De concessão da Barra para Belo Horizonte De Belo Horizonte para Ouro Preto Demorou a entrar Mas entrou e já saiu Parcialmente cheio Falei lá com o Mascarello Roxo Era para Ouro Preto Ele é para Ribeirão Preto Ouro Preto é esse aí, ó Bom, mas tá cheio, hein? Olha, Horizonte para Campinas De conselheiro Lafayette para Belo Horizonte É o carro que é bonito, hein? Nove horas e quarenta e dois minutos, pessoal O movimento caiu bastante Chegou na sequência aqui Bastante carro da... Opa, jóia aí Chegou a sequência aqui de três gontijos De São Paulo E agora mais um Agora o Invictus 1200 de São Paulo E aí? Opa, bom dia Bom dia Chegando um útil, não, pera É um Real Expresso Olha o chofer dando aquela moral para nós aí, hein? Show de bola, meu amigo Muito obrigado É o carro da Real Expresso Que era da Util Aqui tá tudo desligado ali O letreiro, não tem um papel Nove horas e cinquenta e quatro minutos Mais um carro da Águia Branca Agora um Paradiso 1200 De Conceição da Barra para Belo Horizonte Paradiso 1350 É, eu acho que eu vou finalizar esse vídeo aqui Só tô esperando aqui Pra ver qual carro que vai chegar de Porto Seguro E esperando aqui pra ver se aparecia um carro da Alcatu aqui também Chegando o carro da Bela Vita aí De Osasco para Belo Horizonte Joia aí para os dois chofer É, eis o que será, hein? Tchan, 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 tchan Vamos ver se vocês acertam aí, eis? Dez horas e vinte e cinco minutos Saí das onze horas De Belo Horizonte Para Patos de Minas Finalizando esse vídeo então com o carro da Unidas Saída às seis e meia De Piranga para Belo Horizonte Obrigado por ter acompanhado mais esse vídeo Deixe seu joinha se gostou Não é inscrito, se inscreva E até o próximo vídeo